Música 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 Tem que ter só esse corte ai, cuzão Música 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 A gente vai morrer! Quando eu tô rimando, me sinto vivo Você também se sente, só não tem motivo Não rima, só fala, cê só gesticula Hoje sem cabeça vai terminar sendo mula Sacou? Por que eu não vim aqui pra pagar pau? E nem pra pagar sapo, ou forção, ou nacional? Cê sabe, porque você é super estimado Não rima nada, mas entrega e tô forçado Tô forçado, teu caso, mano, é o seu Falando de mim, todo mundo percebeu É claro que você não vai falar de nacional Porque isso aqui é o lugar que cê perdeu É o regional, de 2 a 0 Isso pelo que eu me lembre Isso é uma memória, isso vai ficar pra sempre Agora você entende, não é entrega forçada Se não tem registro de palco, você não fala nada Eu sei, eu sei, eu sei, falo logo, fala nada Mas é porque como eu falei, você é sua temporada Calma, ô seu cuzão Que hoje o fantasma da primeira fase Vai sair o campeão Eu tava na primeira fase E na verdade sabe que eu chego e não é a clave Mas tava na primeira fase e o melhor da casa Ou seja, eu sou um monstro pra esse fantasma Eu sei da calma, ô que merda de ataque Eu sou um monstro pra casa que eu não tô vendo parte Ô, quando você aumenta, você vem aqui Mais uma duva pra ver se ele te carrega Ô, 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 ô Tá se claro que tá no vento, pode pá Eu estou com o pau dos outros, mas não quer se me rapar Sabe o porquê? Por isso, eu disse que eu não sou grávida Vai dar sua cara, vomita no rima Olha só que calor Só que eu saiba do vasco, foi você que falou Então, agora mamou o ovo do amigo Tirou o ovo dele da boca pra poder rimar comigo Eu não deixava Essa era a história de uma não que desabava Ela não deixava, ela não deixava O povo, o povo, o povo, o povo O povo, o povo, o povo, o povo, o povo O povo, o povo, o povo, o povo, o povo Demorou, 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 demorou Trima de três, dois, um, trima Fala do base mesmo, se dá rumo, meu irmão Porque ele sim é um oponente de nível Agora é outro round de onde eu vou mostrar que você é peco O MC não rima, é horrível Você não rima nada, só tem a cara branca E agora, meu mano, uma coisa eu vou te dizer Se eu tivesse a sua cara e a minha cima Eu garanto que eu tava muito maior que você Cala a boca, eu tô tendo ponto perto Se eu tivesse a sua cara e a minha cabeça Cala pro tema, eu vou mandar o respeto Vou fazer esse período que você quer Apenas do mundo, na sua boca Vai filmando pro campeão de SP As amamantes que te revelam Desde que na sua casa eu sou maior do que você Um, dois, um, dois, um, três, três, dois, um Calma, na minha casa você tem moral aonde? Pudão, pra mim você é só um arrombado Vou te mostrar o peito Olha o orgulho de seu Pela saco mais do barulho do arruado Caralho, quando você fala da minha casa Olha pra minha cara, eu tô favorito Afinal, eu não sou MC igual o COIN Que força chapareza pra poder ganhar um grito Eu sou assim, um cara branco Tenho um meu zero, não falo que é santo Sabe o porquê? Fusão, por essa aparente Quer me escutar, escutar com o coração Eu escutei com o coração Quando você quis pagar de ativista Claro que você nunca vai ser eu Porque eu nunca fui cancelando por rima racista Vai, 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 vai Calma, 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 calma Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Ele falou que eu não vou aluando Isso aí que você quer dizer E em todas as mortes não ganha nenhuma Quem não vou aluando é você Eu não tô bem, ele tá falando no meu ouvido Não quero essa situação Esse MC sempre me diz, já tô fora da plateia Esse sim que é um vilão, mas tá tudo bem Eu não posso falar sobre baba-ovo Sabe porquê? Você é um pivete Sobre baba-ovo Você é igual uma galinha O Gilgalo te ganhou Então bota, então merece Que rimar de merda Que rimar de bota Você não rimou nada Você não é rancor gris Não tomou mais um dois a zero Então pode fazer a sua carinha debochada Porque você falou que eu era um vilão Eu sou um vilão que eles amam odiar Será que ela já viria que eles não vão subir? Então é um ela que a gente é Eu sou um vilão, eu sou um vilão Levantar a mão, então levantar a mão Eu tirei minha família da miséria Cadê do CLT? Tô cagando com a sua opinião Fechou? Você não mata quem tá aí na cara Mano, sabe porquê tá de brincadeira? É aqueles MC que na escola Você não mata o cagulo Enquanto quem quer pegar o time Si não tem o X te porre na lixeira Fechou, fechou, fechou Fechou, fechou, fechou Fechou, fechou Fechou, fechou Fechou, fechou Fechou, fechou Nem morou? para o outro terceiro lado demorou oi para ele que eu tô mais de mais de dinheiro oi 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 o E a capulha, a capulha, vai morrer, vai matar! O Chacabulha não tem porque chorar, vai matar, vai morrer! Um, 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 um! É ele caralho, excelente caralho, excelente caralho, U, 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 U! Três, dois, três, dois, um! É, ele gira a cara de todo mundo! Aí quando o grito na sua cara você chora Pois não ainda deram, mas eu pedi terceiro Porque a surra no branquelo não acaba agora Eu quero bater mais, quero bater mais Pra você aprender a deixar de ser depotente Agora que apoiou na minha casa e na sua Aprende me respeitar e me esconde na minha frente O que eu fiz, o que eu sempre vou estar aqui Falar que eu me embora é muito fácil Mas onde tiver hip-hop vai ser a casa do Yu-Gi Fechou? Ele falou que me deu mais chance Mano, cabe um porque vai apanhar Fli, clima, clima, pode agora carregar Porque você me deu a melhor bola pra hoje poder matar Oh, 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 oh Vim, 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 vim Vim, 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 vim Pela na minha cara de novo, olha que piada Velho, agora limpiu a mira, não adianta nada Agora ele falou que ele tá na casa, pode crer É que na sua mente eu aluguei o apelo Travou, travou, travou Pelo visto é você que tá fazendo um fã Doer de 2x0, essa aqui é a Dima Pra quem doer de 2x0 tá perdendo a mira Oh, 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 oh Um, dois, três, dois, um Todo mundo viu que eu pedi terceiro E não vai só poder bater aqui nesse parceiro Agora no terceiro você também tá apanhando Seu costume, sua família e todo mundo chorando Bater na minha cara de novo é o termo Para bater na família do outro é o governo Ou não entendeu? Eu sou Jesus Cristo Do terceiro do terceiro que eu ressuscito E pra falar de Jesus Cristo na rua ele tem muito mais a minha cara do que a sua Agora eu só entende aqueles plantas, absorva a da minha alma, pode comer do meu corpo O, 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 oi, oi Piso no meu mic, pode parar É que o é esse mesmo filho que pisou que hoje eu vou aqui em marcar É o jeito do tech alto, tá comparecida Única rima boa, que se madura a vida Viu! U é a trincheira 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 E finalmente Neste terceiro round Barulho que nós todas Rimas de grão Diferentemente barulho Para quem gostou, nós imagina U é a trincheira Certo, vamos pelos jurados primeiros jurados Em 3, 2, 1 Cré para a próxima fase Mãe, família, muito barulho Para o U é a trincheira U é a trincheira Vamos só entretenimento Em cima do hip hop, certo? Sem buchichos Sem brilho Vamos para as passas Tão de baixa Boa noite Tão de baixa